Eu vou te perguntar uma coisa, eu vou sair de uma pauta... Não... Não vai me perguntar se eu sou casado. Não, 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 não. Isso aí, isso aí, eu acho que... Há quanto tempo. Há quanto tempo. Não, eu vou sair de uma pauta polêmica pra só o Douglas Costa. O que que tu acha? Meu, o Douglas Costa... Tá querendo voltar, hein? Eu vou dizer pra ti, assim, ó. Pá, meu, ele sempre curtiu o Douglas Costa. Pela história dele, eu tenho muito amigo em Sapucaia. Pá, ele era ali de Sapucaia. De Sapucaia. É massa tu saber que um jogador que chegou no nível dele é aqui tão perto do cara. Pá, meu, ele tava lá em cima na Europa, ele sempre fazia questão de falar no Grêmio. É verdade, é verdade. Ele sempre lembrava do nome Grêmio. E isso, pra mim, me dá muito orgulho. O cara que é grato a isso. O problema é que ele vem... Pá, fizeram aquele vídeo e parecia que tava em Hollywood pra ele. Pá, o raio. Tudo relampiando em Porto Alegre. É verdade, velho. Ali eu já comecei. O marketing. Ali eu comecei. Pá, o marketing. Não, porque o marketing do Grêmio, ele é incrível, né? Pra fazer um marketing ali de plano de associação. Ou pra vender camiseta. Agora, pra fazer aquilo lá, meu Deus do céu. Relampeava-se. E aí ele vem, mano. Eu esperava muito mais dele. Eu entendo que tinha muita coisa ruim dentro do Grêmio. Mas, meu, ele teve culpa de muita coisa. Eu esperava mais dele. Sabe? E ele veio aí pra mim, ele fez muito corpo mole. Ele parecia que ele sabe aqueles gurizinhos emburradinhos, que quando não tá, as coisas do jeito dele já se empurra. Aí... Pô, teve um jogo que ele não jogou pro... Que alegou que tava com labirintite. Caiu dentro de casa e bateu. Pô, nem eu que sou pobre, mano. Trabalho 12 horas numa linha de produção. Tenho labirintite. Eu não tonteio na linha de produção. Se eu tontear, homem, vai me mandar embora. Entendeu? Aí, pô, labirintite, era lesão, era coisa arada. Aí, casamento. Pô, não leva a mal. Meu, tu tá jogando no clube do coração. Agora é a hora de mostrar que tu é o cara. Meu, tudo que tu conquistou na vida foi graças ao papai Grêmio. Se não, tu tava andando de pé descalço lá na vila, em Sapucaia. E eu sei onde é que é. Ele tava lá. Tudo... Meu, agora é a hora de ser grato. Meu, aí tu vai querer casar, fazer festa. Pô, eu entendo. A morena é bonita e tal. Eu entendo, o cara é homem, né? O cara, né? Tu entende que assim, ó, meu, se ela te ama, se ela te ama, ela vai te entender. Se ela é tua mulher, ela vai te entender. Porra, mano, tu não é homem o bastante pra virar pra ela e dizer, meu, eu tenho um monte de data pra gente casar. Tu quer me incomodar agora que o papai Grêmio tá precisando de mim. Tu tá vendo essa casa maravilhosa aqui? Ei, tu nem trabalhado, trabalha. Eu que te sustento. Eu pago, tudo isso aqui eu só consegui porque um dia eu comecei no Grêmio. Começou com o papai Grêmio. Então, não, te sossega, mano. Sossega teu facho. A gente vai casar quando quiser casar. E outra, se tu não quiser esperar, ó, pode pegar teus mulambos e tchau. Pô, não tem... Tu acha que ele não conseguiria pegar outras mulheres com a grana que ele tem? Ah, conseguiria, cara. Bom, ele tomou uma chave de coxa jamais. Isso, né? Por que não pode, cara? Pô, aí... ao ponto dele querer... Jamais visto. Incrível, incrível. Porque ele se apaixonou de uma maneira que ele esqueceu o Grêmio, mano. Ficou cego. Ele se cegou. Culpa da morena, mano. Culpa da morena. Morena enfeitiçou o Douglas Costa, cara. Mas largou um feitiço no bicho, que é o seguinte, começou a querer casar. Sério, mano? Se estão rindo, mas é sério, mano. Olha, fez dancinha no casamento, rebolando. Fez o negão dançar de bundinha pra cima na areia, mano. Ah, não, não, não. É muito amor, né? Não, não. E aí? Eu já olhei pra minha mulher, né, Neném? Vem, né? Não pede isso pra mim, que o bicho vai pegar. Aí tu pega ali, mano. Debola a bundinha pra cima. Não, as fotos ali trocando de ele se vestiu de mulher e ela de homem. Aham, tem. Ah, o negão botou a Cezé de Camargo e o Luciano bem apertadinho, mano. Ah, esmagando o Babalu. Lá, 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 lá. Aí é demais, mano. Ele não soube dizer pra ela, tipo assim, não te sossega, mano. O Grêmio tá passando, olha a fase que tá. Eu vou casar. Ele não, faltou noção pra ele, cara. Eu vou casar. Alguém marca o Douglas Costa pra ver isso aí. Eu quero que ele veja. Vai ter corte, vai ter corte. Eu quero que ele veja. Meu, pô, o Grêmio mal, passando dificuldade. Tu quer casar? Ah, te sossega, mano. A gente vai casar, a outra data a gente casa. Não é o momento de casar. Eu não vou trazer essa polêmica pra mim, entendeu? Não, ele não soube diferenciar isso. Aí eu entendo. Talvez ele tava, sabe, brigado com alguém dentro do clube, de burrinho com algum dirigente. Pode acontecer, mas mesmo tu entende que isso, que o Grêmio é maior que o teu orgulho, o Grêmio é maior que o teu ego. O Grêmio é maior que teus casamentos, que qualquer coisa. Então, eu fiquei muito mordido com ele. Vai, depois deu tchau pra torcida, fez aquela... E aí, quando ele retorna agora, porque muita gente começou com esse papo, né? Ah, ele tá vindo, ele tá arrependido, ele tá disto aqui. Não, eu não vi em nenhum momento ele olhar nos olhos do torcedor e dizer assim, meu, eu tô arrependido pela passagem que eu tive aqui. Eu, Douglas Costa, tô falando, eu realmente quero vir. Vou fazer um plano aí, um contrato que fique muito bom pro Grêmio, futebol, porque eu sou muito agradecido por tudo que o Grêmio fez por mim. Eu quero voltar. Aí sim. Aí tu aceita? Aí eu aceitaria. Aí tu vem, porque eu tô precisando dele naquele lado ali. Tá ruim, sabe que tá ruim? Aí sim, contrato muito bom pro Grêmio. Eu tô arrependido também de muita coisa. E eu quero o torcedor, meu, vá pro estádio. Vá lá, porque eu vou fazer o inferno, vocês vão ver o raio. E o contratinho de produtividade. O contratinho muito bom pro Grêmio. É, é, produtividade. Então, um contrato muito bom pro Grêmio. Vocês vão ver o raio. Ei, vocês vão ver o raio. Cria de sapucaia. Agora que eu vou. Já dá um tapão no microfone. Já dá um tapão no microfone. Agora o raio. Agora o raio. Já faz o raio. Eu tô perdendo dinheiro. Eu vou apresentar os jogos. Pra dar um efeito. Pra dar um tapão no microfone. O cara não sabe vender o peixe dele. O cara vem aí. Foi lá no... Conversou com quem? Com o Duda Garbi. Servindo um boi vivo pra ele lá. Com o Gabardo, né? Com o Gabardo na sala de redação. Sabe? E aí os caras estão ali também. Em vez de olhar nas boletas do Negão e dizer. Ô, mano. Tu não acha que é assim, assim, assim? Que tu tem que fazer isso, isso? Tu deve isso e isso pra torcida. Os caras também não perguntam, mano. Os caras também, sabe? Tem que vir aqui, Douglas Costa. Tem que vir aqui. Vou chamar inclusive o Grêmio Choro. O Douglas Costa, quando ele teve as oportunidades pra se direcionar pra torcida do Grêmio. É, que teve muita coisa errada. O torcedor sabe que teve coisa errada. Se não tivesse coisa errada, ele não tinha caído. Eu não é? Não, eu não sei. O torcedor sabe que teve coisa errada. É, sabe? Não assume nada. Quando assume é meio pouquinho, sabe? É meio lesco-lesco. Aí, mano, o que o torcedor pensa? O cara, sabe? Tá só dizendo que quer vir, mas não quer vir. Ou quer vir ganhando o absurdo que ganhava. Até hoje o Grêmio tá pagando ele. Uma coisa também, ele se queimou depois, nessa entrevista. É que ele foi meter assim, ó. Não, que na verdade, eu deveria ter sido contratado por último. Eu era pra ser a cereja do bolo. Vai, sai. Vai, sai. Vai, escorregou, né? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Nós esperamos o raio em Porto Alegre. O raio não veio, virou cereja agora. Ah, cereja. Eu quero ser a cereja do bolo. Aí não, né? Esse tipo de coisa que eu fico louco, mano. Porque esse tipo de cereja do bolo. Não, não, não. Ô, se é pra vir um contrato de produção muito bom pro Grêmio. Pra vir pra ser o raio. Ô, meu, vem. Se é pra vir ganhando bem. Se é a cereja, nem vem, cereja. Ô, cereja, fica aí, meu. Nem vem, cereja. Não, não, não. Aí não, né? Caraca. O podcast da torcida do Grêmio. Da torcida do Grêmio. бросante do Grêmio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.